Já quero fazer essa receita agora para você. Vou preparar uma fraldinha recheada, um fetutine, gente, aquele fetutine na manteiga, no alho, você vai gostar. Anota os ingredientes. Para a nossa fraldinha recheada e o nosso fetutine ao alho e óleo, nós vamos precisar de uma peça de fraldinha, uma cebola grande cortada em rodelas, duas colheres generosas de mostarda, lemon paper a seu gosto, sal de parrilha a seu gosto, uma colher de páprica, 10 fatias de queijo mussarela, meio pacote de fetutine, 3 colheres de sopa de azeite, 6 dentes de alho picados, duas colheres generosas de manteiga, salsinha picada a gosto, tomilho e alecrim in natura também a gosto. Cebola, cortei cebola, em pedaços mais grossos, porque é uma cama, e cortei no talento. Peguei uma cebola grande e não fiz economia. Vou colocar um pouco de azeite de oliva, já para deixar essa parte aqui finalizada, tá? E vamos temperar a nossa fraldinha, olha só, ou ponta de costela, ela tem dois nomes. Olha que trabalho maravilhoso do pessoal lá do Mr. Júnior. E aqui, nós já vamos temperar. Vamos pegar uma mostarda de boa qualidade, um pincel, e vamos dar um trato na carne, dessa forma aqui. Não precisa pôr muito. Olha aí, pega um pincel que você tem aí. Vou passar. É necessário. Deixamos aqui. Vamos pegar o nosso lemon paper. Já vou colocando aqui. Lembrando vocês que o lemon paper, você encontra nos mercados, tem uns que já tem sal. Você tem que provar, porque aí você vai colocar um sal de parrilha, complicou. Olha aí que beleza. Vamos colocar do outro lado também. Tempero completo, gente. Olha só, lemon paper, páprica, sal de parrilha. Eu gosto desse sal, hein, gente. Só que tem que ser comedido, não pode colocar demais. Olha só, que maravilha, ó. Olha só. Também a carne que eu tenho aqui, né, gente. O corte que foi feito pra mim, dá uma batida aqui, vira. Dá uma limpadinha na mão. Pra não ficar... E vamos colocando mais sal. Presta atenção no que é a informação que eu vou te dar agora. O lado da gordura tá aqui. Eu quero ele pra fora do recheio. Então eu virei novamente. E vamos começar o nosso recheio aqui. Tô trazendo já a nossa mussarela. Você vai fazer rolinhos da mussarela dessa forma. E vai colocando aqui. Dá uma prensadinha boa. E não há problema, o queijo vai derramar ali na forma. Não tem problema, ele vai sair fora aqui. Prontinho, olha só. Vou colocar tomilho. Tomilhozinho nunca é demais. E alecrim. Pra você que não gosta de alecrim, não quer colocar, não tem problema. Prende aqui o meio e vem. Não deixa nada vazar. Pressiona bem aqui. E vamos colocar na nossa forma. O nosso refratário. Olha só que espetáculo, gente. Pouquinho de azeite. Põe um azeite de qualidade nessa carne, minha amiga. Não me compra azeite, aquele azeite barato não. Pra sua família. Opa! E aqui, cobrimos. Vai pro forno, gente. 50 minutos. 200 graus. Opa! E deixa derreter, viu? Não tem problema. Tá lá no forno, daqui a pouco começa aquele aroma, né? Eu tô indo pros comerciais. Tô de volta já que eu quero preparar um talhar... Um talharim não, vou fazer fetutine. Mas pode fazer com talharim também. Dá certo. Já volto. Vamos continuar? Água fervendo. O macarrão. Tô buscando. Pode fazer com fetutine, pode fazer com talharim, pode fazer com espaguete. Tem inúmeros tipos de massa pra você fazer. Então pode aproveitar. E aqui, gente. Enquanto a massa tá se ajustando na água fervendo. Tem que tá a água fervendo. Vem comigo pra cá. Azeite de oliva. Maravilha. Manteiga. Vou deixar pra pôr mais pra frente. Terminamos de cortar o nosso alho. Aqui é só uma passada pra ficar bonito. Tô desligando aqui. Vem pra cá. Nossa massa tá pronta. Tira na hora. Olha só. Deixa dar uma escorrida. Prontinho. Vamos pra lá. Uma salteadinha pra misturar tudo. Procura o alho. Põe ele junto. Não deixa ele queimar. Manteiga. Fundamental nesse momento. A manteiguinha. Salsinha. E o sal. Agora você faz esse trabalho aqui. Prontinho. Misturou bem. Desligou o fogo. Vamos fazer o seguinte. Pra gente não derramar. Vamos pegar a nossa carne. Que eu vou cortar um pedaço bom dela ali. Que carne maravilhosa, gente. Olha só o queijo. Saindo aqui. Vamos colocar na tábua. Pra fazer a coisa certinha. Tiramos o prato. Oh, maravilha. Olha isso. Olha a maciez dessa carne. E olha como ela tá por dentro. Olha só. Por Deus. Olha. Passou a faca devagarinho. Não precisa nem fazer força. Tá cortada e vem. Perfeito. Vamos ver a massa. Você observou que a massa também com um pouco sal. Porque a nossa manteiga já tinha sal. Olha só. Enrolou. Vem. Nossa, sem palavras. Perfeito. Perfeito. Carne e massa. Perfeito. Saborzinho do queijo da mussarela. A manteiga. Fazendo sua parte aqui. E a nossa massa al dente. Sete minutos. Fica perfeito. Um prato que você pode servir pra sua família. Bom. Hum. Eu vou continuar almoçando. Eu deixo um beijo grande a todos vocês que nos assistem. E obrigado pelo carinho de estar aqui conosco no nosso Forno e Fogão. Um beijo grande nesse coração. Bom final de semana. E não se esqueça. Amanhã tem menu do dia, meio dia e meia, aqui no SBTMS. Fico te esperando. Tchau, tchau. Eu continuo. Um beijo. Nossa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.